Olá amigos, aqui quem fala com vocês é o Gonçalves, e é um prazer editar mais este vídeo para vocês. Estou mostrando aqui o que você encontrará no modo novo mapa para o Eurotruque 2 3ª etapa. É isso aí, encontramos a cidade de a oeste no Paraguai, divisa com Foz do Iguaçu. O que divide as duas cidades é uma ponta que representa a ponta da amizade. O modo conta com 23 cidades nessa terceira atualização do modo. A cidade de a oeste no Paraguai conta com todas as configurações das cidades do jogo como, oficinas, hotéis e pontos de apoio. Mas ela não tem definições de férias próprias, porém é uma cidade acessível ao jogo, vale a pena passear ou descansar nela. As estradas que dão acesso a cidade, você encontrará mais modos dentro do mapa como, Modo de Lombadas no mapa, Modo de Olhos de Gato, Modo de um ônibus revisar bebê. E o mesmo, a noite tráfico do jogo também. Conheça a cidade de Ciudade da Oeste no Paraguai no modo mapa. Baixe o modo do jogo, no link que está aí na descrição do vídeo. Aproveite, assista mais vídeos do canal, onde há uma lista de reprodução com vários vídeos tutoriais voltados ao simulador do Eurotruc 2. Há mais vídeos demonstrativos do jogo e mods. Garanto, vale a pena visitar. Visite o blog do canal, o link também se encontra na descrição do vídeo. Peço também que se inscreva no canal, comente, avalie e sua sugestão, que é importante para o canal. Eu faço a parte desse canal também, como já tenho vários parceiros ajudando no desenvolvimento do canal. Vou terminando por aqui, mas assista o vídeo até o fim, pois foi editado e criado para você. E assim como nós que gostamos de caminhões, ônibus, carros e estradas, e até breve, se Deus quiser, amigos da estrada. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.